Tava queimando no meu carro Da corrida correndo a lação Deixou voando a escadaria do metrô Cena de cinema Lá embaixo não tem estrelas É a maior ficção Fico alucinado Eu nunca fico na hora Vem me hipnotizar Lá embaixo não tem estrelas Lá embaixo não tem estrelas É a maior ficção Eu nunca fico alucinado Eu nunca fico na hora Vem me hipnotizar Tava queimando na estrada Só no meio dia E de repente no rádio tocou Cena de cinema E meu amor E uma lambreta Na sua capaceza Passou por mim A menos de cem Passou por mim A menos de cem Passou por mim A menos de cem E mais de cem I humanidade E um Enfim Na sua capaceza E um Legenda por Sônia Ruberti